Olá, meu povo lindo, 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 lindo. Hoje o ASMR é diferente. Eu espero que vocês gostem desse estilo de ASMR com tapping mais caseirinho. No celular, no celular. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. você é no banheiro você é no banheiro você é no banheiro tanqueira Saar eastern um o e nor Tchau, tchau. Meu plástico quebrou, acredita? Tchau, tchau. 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 Gostaram? 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 Nesse videozinho, deixa like. Tchau. 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 Tchau.